Bom dia, IFSC Floripa! Está começando mais um minuto Pesquisa e Extensão. O edital Programa de Fortalecimento de Projeto Integrador, Trabalho e Estágio de Conclusão de Curso para Estudantes em Vulnerabilidade Social está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2021, de 27 de setembro até 15 de novembro. O edital está disponível na Intranet. Também na Intranet foi criada uma página como repositório de todo o material que foi produzido no IFSC sobre curricularização da extensão. Não deixe de conferir! Saiu o resultado final do edital didático-pedagógico em ANP. Foram cinco projetos aprovados dos professores Elóide Oseben, Bruno Dupzak, Maria Cláudia Castro, Plínio Cornélio Filho e Renato Araújo. Lembramos que o edital é em fluxo contínuo e continuará recebendo submissões de propostas conforme o seu cronograma. Também saiu o resultado final do edital de apoio ao desenvolvimento de projetos dos programas de pós-graduação no campus. O projeto contemplado foi do professor Joabel Moya. Não se esqueça que encerra hoje, dia 20 de setembro, o prazo para submeter sua proposta de atividade para entrar na programação da SNCT 2021. Podem ser realizadas palestras, mesas redondas, oficinas, minicursos e eventos setoriais. Participe! O Minuto Pesquisa Extensão dará uma pausa para as férias e retornará no dia 11 de outubro. Uma boa semana, bons projetos e ótimas férias!